Você já ouviu falar do princípio do Stereo Decisis? Se você é tradutor jurídico ou então é jurista e lida com o inglês técnico jurídico no seu dia a dia, você precisa conhecer mais a fundo o princípio do Stereo Decisis. Claro, o objetivo desse vídeo é traçar um panorama, mas é muito importante que você entenda o princípio do Stereo Decisis, que é o backbone, é toda a estrutura da Common Law. Então, Stereo Decisis é uma expressão em latim que quer dizer let the decision stand e para o português a gente traduziu como princípio dos precedentes vinculantes. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando uma decisão judicial nos Estados Unidos das instâncias superiores formam jurisprudência, essa jurisprudência é obrigatória para aqueles magistrados das instâncias inferiores. Aqui no Brasil, claro que isso está mudando, mas de maneira geral a jurisprudência não é obrigatória, de novo há exceções, mas de uma maneira geral ela não é obrigatória. Nos Estados Unidos ela é tão forte que ela tem peso de lei, então a gente chama essas decisões, essas jurisprudências, né, dos tribunais dos Estados Unidos de Judge Made Law, ou seja, é mesmo na prática o juiz legislando, né, porque essas decisões têm força de lei. Então vamos lá. Também existe uma diferença do conceito de jurisprudência no Brasil e nos Estados Unidos. Então vamos para a tradução primeira. A gente pode sim traduzir jurisprudência como jurisprudência, mas jurisprudência tem outros significados, além de jurisprudência, então eu sempre sugiro que você traduz a jurisprudência por case law. Muito bem. Jurisprudência no Brasil, conceito, decisões reiteradas dos tribunais, ou seja, mais de uma decisão. É claro que não há na lei um número específico, 10, 15, 20, etc, mas são decisões, mais de uma decisão. Nos Estados Unidos, para formar case law, basta uma única decisão. Então essa também é uma grande diferença aqui de conceito que a gente tem. E a gente também tem uma diferença do princípio do stare decisis aí no nível estadual e no nível federal lá dos Estados Unidos. Então a jurisprudência no nível estadual só é obrigatória, só é vinculante, ou seja, binding dentro daquele estado. Então, por exemplo, eu sou advogada no estado de Nova York, estou no meio de um processo lá em Nova York e aí eu quero utilizar um precedente da Califórnia. Eu posso até usar esse precedente, mas o juiz, o magistrado não será obrigado a julgar de acordo com esse precedente, ele só será obrigado a julgar de acordo com precedentes de Nova York. Então, na esfera estadual, cada estado tem os seus precedentes e um precedente não é vinculante em outro estado. No nível federal, na segunda instância, então primeira instância nunca forma precedente, né? No nível federal, na segunda instância, aquele precedente só é obrigatório dentro daquele circuit, que é mais ou menos como se fossem as nossas regiões aqui do TRF. Então, se tem uma jurisprudência do First Circuit, ela só é obrigatória, melhor dizendo, dentro do First Circuit, não vale para o segundo, para o terceiro, etc. E toma cuidado com a pronúncia, então não é circuit, né? Circuit, circuit. E finalmente, a gente tem a Suprema Corte Americana, né? Que também produz jurisprudência. Essa jurisprudência da Suprema Corte Americana, aí sim, aí ela é válida para todos os circuits, todas as regiões da Justiça Federal, lá de segunda instância dos Estados Unidos, e também todos os estados de todas as instâncias. Então, o que a Suprema Corte Federal decide, vincula todas as regiões, todos os níveis estaduais, todos os estados e também todas as instâncias estaduais. Legenda Adriana Zanotto